Bom, a gente vai estar gravando aqui o tal videoaula aqui para utilizar a tecla Tab, vai ver a grande importância que tem a tecla Tab, de ficar trocando o ângulo e as dimensões, então vamos ver aqui no menu navegador, ou seja, no menu browser, vou ver aqui utilidades do desenho, que é o AutoCAD de 2002, é um pouco diferente a interface do AutoCAD de 2009, mas as ferramentas são as mesmas, o NITs já está em decimal, escolhi essa posição aqui, de preferência minha, passei para metros, eu estava usando milímetros, centímetros, passei para metros, vou dar um ok, configurando, vou ativar a ferramenta Line, pelo teclado aqui, está ativada, eu vou querer 30 metros, 30 metros, eu vou apertar a tecla Tab, vou mudar o ângulo, está vendo? Quero 90 graus mesmo, beleza? Passei para 90 graus, agora eu vou pegar e vou querer 120 graus, o ângulo, vou apertar a tecla Tab, vou mudar o ângulo 0, vamos Enter, está vendo? Só que ficou muito grande, só que ficou muito grande, só que ficou muito grande, então vamos dar um Esc, ficou grande demais, então vou apertar o 1, voltar aqui, a gente vai ferramenta Line novamente, especificar o ponto aqui, então aqui olha, 30 metros, ângulo 90, vou querer 30 metros, apertar Tab, vou querer o ângulo 0, está vendo? Então vou apertar Enter, apertei Enter, sai da linha de comando, vamos dar um clique para te mostrar, está vendo? Olha lá, 30 metros, ângulo 0, vou abrir aqui novamente, dá um clique fora, aperto o Esc, venho aqui, 30 graus, é 30 metros, ângulo 90 graus, para a gente apertar essa linha aqui, vamos esquadrar, vamos apertar então, apertar L no teclado, Line, Ative pelo integrado, vou querer 30 metros, ângulo 0, agora vou querer mais 30 metros, ângulo 0, aí deu errado, está vendo? Perto do Esc, aperto 1, sai da linha de comando, ativo a ferramenta Line novamente, quero que seja aqui, vou ativar aqui, 30 metros, ângulo 90, vou digitar menos 30 metros, Tab, ângulo 0, ângulo 0, percorrente, está vendo? Fizemos um quadrado com as medidas exatas, 30 por 30, então eu tenho um ângulo 90 graus, vamos ver aqui, vamos ver aqui, 30 metros, ângulo 90 graus, ok? Esqueci a linha de comando, usando a tecla Tab, está vendo? Só para você não esquecer, eu vou pegar, vou dar um ponto A, vou deletar esse aqui, vou vir no menu navegador de novo, só para mostrar, vou mostrar para ficar bem claro esse exemplo, vou vir no unidade com unidades, eu vou passar aqui, para centímetros, vou escolher aqui, um pouco de centímetros, essa opção aqui, vamos ativar a ferramenta Line, vamos passar aqui para 25,5,5 centímetros, ângulo 90 graus, vamos pegar, passei para centímetros, agora eu vou querer 25,5, ângulo 0 graus, novamente, agora eu vou querer 25,5 centímetros, 5 milímetros, aperto o taque, ângulo 0 graus, aperto, aperto, é, entre, você vai ver como um comando, tá vendo? Vou digitar menos, 25,5 centímetros, 5 milímetros, aperto o taque, ângulo 0 graus, aperto, é, entre, você vai ver como um comando, tá vendo? Então a gente colocou aqui as medidas aqui, olha lá, 25 centímetros e 5 milímetros. Aí você escolhe a opção que você queira trabalhar no CAD, entendeu? Só vem aqui no menu browser, no menu navegador. Então o CAD 2012 é um pouquinho diferente do 2009, mas você logo acostuma com as ferramentas não mudam, só muda a posição onde vão ficar as guias Ribble, ou seja, algumas ferramentas, algumas e ferramentas a mais que está adicionado no CAD 2012, pois é o mais completo. Vem aqui, aqui você identifica a posição que você quer, a unidade zero de casas decimais, a posição. Eu normalmente gosto de trabalhar, trabalho mais com essa, entendeu? Então vou trabalhar com metros, eu vou trabalhar mais é com metros. Cadê aqui? Métodos. Essa é a minha opção, está aí também, milímetros, desenhos mais complexos. Então o ponto forte mais é desenho arquitetônico, plantas de casa, desenhos de casa, metros de arquitetura. Então eu dou um OK aqui, está vendo? Está configurado, ok? Vou desenho mecânico, lógico e centímetros. OK? Finalizando essa videoaula então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.